Estamos aqui aguardando o jogo do Galo contra o Paraguaio. Atlético falso. Tivemos a honra de encontrar uma figura. O Leo. O Leo está aqui presenteando a gente. Um pingente lindo do Galão. Olha como é que ficou bonito. Olha como é que ficou bonito. Vida longa aos caras criativos e que tem executiva. Não é só ter iniciativa, não. É ter a acabativa de fazer umas coisas legais. Parabéns, Leo. Obrigado. Parabéns, Leo. Muito obrigado.